Música Só vida espera, depois joga na minha cara e veja GK, pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar Doei, vou me apimentar, quero ver descer, até o pé cansar Você quer pula, pula, só vai ter uma regra Se eu pegar não dura, o zack não se apega Vou te deixar maluca, já tô na mente dela Se você tá no pig, o zack vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, eu estouzinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Gostei, então vou ficar Já apimentei, vou deixar queimar Dancei, quer me ver brincar E se eu descer, você vai aguentar Você quer pula, pula Eu quero pega, pega Se eu pegar não dura Anitta não se apega Vou te deixar maluca Já tô na mente dela E se não para, não para Que se parar já era Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Vem que eu tô preparada Quem entrou na brincadeira Vai perder a noite inteira Com a próxima rodada Sobe, desce, para Depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para Depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para Depois joga na minha cara e faz I'm a beast, beax Topping on the beat Hoes in my sheets I ain't getting no sleep On me, I'm who you wanna be Bounce on the meat I get girls by the fleet Baby, touch those hoes Slime slow, strip ho Bring it up, throw Drop low, foe show Booty round, no I'm a dog, caught a pound Dog, pound ho I just wanna see you go Pa 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 Se inscreva no canal.